Da Faculdade Network de Nova Odessa, boa noite gente de Sumaré, boa noite pessoal de Nova Odessa, de Americana, boa noite pessoal. Gente, dia 25 de maio agora, uma quinta-feira, nós estaremos dando uma palestra na Faculdade Network de Nova Odessa a partir das 19 horas e 30 minutos. É uma palestra motivacional. Enquanto houver sonhos, lutarei. Todos nós temos sonhos na nossa vida, não temos? Todos nós queremos os nossos sonhos, tá? E essa palestra, ela é sensacional, motivante, eletrizante, sabe? Lá você vai buscar motivação para a sua vida, para a busca dos seus sonhos. Você tem sonhos? Então, chegou a hora de comparecer na Faculdade Network de Nova Odessa para assistir essa palestra. Enquanto houver sonhos, lutarei. Conto com sua presença. Alunos, estejam lá. Pessoal, pessoal da CIS, pessoal da Sino, sócios, não sócios. Os ingressos estão a vendas na Assino de Nova Odessa, na Faculdade Network e na CIS e Sumaré. Contamos com sua presença. Trinta reaizinho, é um cafezinho. Contamos com sua presença lá, tá bom? Queremos ver você sair lá motivado, buscando os seus sonhos. Um beijo a todos vocês. Até quinta-feira. Vejo vocês lá.